Fala turminha beleza canal Gilson BR na área novamente sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e desde já galera queria agradecer aí a todos que estão chegando no canal de o São BR já passamos de 54 mil pessoas mil inscritos então tem bastante gente nova chegando aí queria dar as boas-vindas falar sejam bem-vindos fiquem à vontade para assistir os todos os vídeos que eu já postei aí no canal Gilson BR tem bastante vídeo muitas dicas então fique à vontade aí para maratonar o canal do Gilson BR para quem tá chegando agora e a galera de sempre aí que sempre me acompanha um abração também é muito obrigado aí né por me acompanharem aí um alguns aí há muito tempo acompanha o canal de o São BR então eu fico feliz aí de manter esse público fiel né por tanto tempo aí e aproveite aí todas as informações que eu venho passando aí para vocês para vocês se tornarem aí bons profissionais autônomos né bons caminhoneiros autônomos e que se tem sucesso que se deem muito bem aí né para quem tá entrando no ramo para quem tá procurando entrar no ramo é que se deem muito bem aí e seja um profissional de sucesso aí certo ó então feita rasgação de seda vamos ao vídeo de hoje galera hoje é dia 12 de junho de 2020 tô falando a data exatamente porque esse vídeo é um vídeo temporal né não é aqueles vídeo atemporal que fica aí por muito tempo né que eu vou falar de um assunto que é da atualidade que essa crise essa pandemia crise do vírus aí que a gente tá passando a gente tá vivendo aqui no Brasil né é e que parou o país por um determinado período é parou economia parou as empresas para o faturamento muita gente aí perdeu o emprego infelizmente muita gente de autônomo quebrou tá quebrando vai quebrar ainda porque após a crise de saúde pública que temos é paralelo temos uma crise uma crise política é e após tudo isso é vamos ter uma crise econômica certo mas será que essa crise econômica vai ser grande turma vai ser aquela crise de de causar quebradeira geral de causar desemprego em massa já tá causando né mas é o que será que vai vir ainda né daqui até o fim do ano daqui até o ano ano que vem até descobrirem a vacina para esse vírus o que que a gente ainda vai ter que aguentar vai ter que passar né turma é e trazendo isso né essas previsões essas dúvidas é e essas incógnitas esses eu tô tentando falar difícil mas é trazendo essa realidade para nós para o nosso mundo aqui de caminhões é isso aquela questão né eu entro no ramo agora eu não entro no ramo agora eu eu compro um caminhão eu peço demissão da minha empresa ou eu fui mandado embora eu invisto agora no caminhão é o momento certo de o são eu já fiz um vídeo aí no começo dessa crise é falando sobre isso né e esse vídeo hoje eu não vou falar se é o momento certo ou não mas sim eu vou falar sobre os preços dos caminhões os preços dos caminhões já caíram hoje dia 12 de junho de 2020 os preços dos caminhões vão cair mais ou os preços dos caminhões vão despencar até o final do ano vai economizar aí vai 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 desvalorizar cair 30 40 50 mil aí no preço de um cavalinho será turma vamos descobrir vamos fazer uma análise aqui esse vídeo é uma opinião minha Gilson BR um ponto de vista meu né você tem todo direito a gente concordar discordar eu posso eu posso estar errado né porque isso aqui é uma previsão que eu vou fazer né a um ponto de vista da do futuro né então pode ser que eu erre nessa previsão mas não meu ponto de vista mas ao meu ponto de vista galera eu acho o seguinte como a gente tá vivendo uma crise de saúde pública o Brasil antes dessa pandemia já vinha crescendo pouco muito mais ou menos depende do ponto de vista de cada um aí é o PIB do ano passado 2019 de um ponto alguma coisinha ali eu só ainda já ficou fizeram os memes do pibinho né mas ainda assim a gente vinha de anos de recessão então um por cento já é positivo já é um crescimento né muito ou pouco é um crescimento então a gente já tava ali se alavancando para poder retomar o crescimento econômico do país né a gente já tava no caminho né e mas aí veio essa essa pandemia e acabou com toda e qualquer esperança de crescimento esse ano já é perdido galera assim economicamente falando né vai ter oportunidade assim vai ter é como diz aquele ditado né enquanto uns enquanto uns choram outros vêm de lenço né então para muitos vai ter vai ser uma oportunidade de negócio para outros vai ser infelizmente a quebra ou o desemprego ou dificuldade é assim que funciona no mundo econômico né falando de dinheiro e é assim que infelizmente acontece em qualquer lugar não é só aqui no Brasil não é uma exclusividade nossa né mas colocando aqui agora o meu ponto de vista turma nós estamos passando por uma crise é de saúde pública política tirando de fora aí essa crise política tal dinheiro tem não é uma crise econômica agora todo mundo os ricos os milionários bilionários as grandes empresas dinheiro elas têm então o que que aconteceu com uma parada do mundo pelo vírus elas pararam de investir lógico parou de vender parou de comprar parou de girar o dinheiro então dinheiro tá parado eu acho que essa crise não é por falta de dinheiro como não estamos vivendo uma crise econômica quem tem dinheiro quer gastar vai gastar lógico quando reabrir vai a tipo vai reativar a economia então creio eu que quando é a curva de começar a cair porque a gente está em ascensão ainda aqui no Brasil a curva de contágio né começar a cair é o número de marches começarem a cair e até sair a vacina né vai ser isso é a economia vai retomar e eu acho que eles vão a economia vai retomar num ritmo acelerado eu acredito que ele a economia vai tentar recuperar todo esse tempo parado e vamos por aí a economia estava ali a 70 por hora só um exemplo é é a economia agora retomando eles vão tentar ir a 80 90 por hora para tentar recuperar esse tempo perdido isso é um ponto de vista meu uma opinião minha então eu acho que é vai deslanchar com a hora que falar tá liberado geral geral não porque até sair a vacina não vai estar liberado geral né a gente ainda vai ter que tomar muito muitos cuidados é mudar muitos comportamentos mudar muito muitas muitas coisas que a gente fazia não vamos poder fazer ainda até a vacina atingir toda a população é a gente vai ter uma mudança muito grande aí no comportamento mas é eu acho que quando começar a voltar mesmo assim com força a economia as empresas as indústrias o comércio as pessoas vão voltar a gastar com mais velocidade do que tava gastando antes esse é meu ponto de vista e o que isso vai impactar no preço dos caminhões turma é o seguinte agora não está vendendo nada certo tá vendendo alguma coisinha é quem tá vendo a oportunidade de comprar tá comprando caminhões implementos às vezes pessoas que só tinham cavalinho é as empresas pararam desagregaram esses cavalinhos muitos nessa época compraram suas carretas estão tentando comprar ou estão comprando suas carretas para tentar continuar trabalhando isso aí é fato acontece é uma adaptação à realidade né mas também é muitas muitas lojas estão paradas não estão vendendo caminhões na mesma velocidade que vendia antes apesar de ainda assim está vendendo alguma coisinha essas lógico que as lojas paradas os preços tendem a cair pouca demanda de carga sobra caminhão tem aí lógico vai ter pouca procura de caminhões para comprar os outros preços tendem a cair pessoas vendendo seus caminhões e não às vezes não aguentam pagar às vezes querem sair do ramo já há algum tempo e essa crise aí só serviu para dar um empurrãozinho aí para 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 concretizar nesse plano então acabam vendendo seus caminhões mais baratos isso aí também derruba o preço dos outros caminhões mas tem um cenário turma que é esse que eu estou imaginando que é o que se a economia retomar com força com aceleração é após o pico né da dessa pandemia os preços não vão despencar não vão chegar lá embaixo não vai ter caminhão sendo dado de graça não vai ter caminhoneiro é passando dívida de seus caminhões porque quando retomar as empresas vão recontratar é as empresas que não é que estavam desagregando vão voltar a agregar os seus caminhões é seus agregados seus autônomos e isso aí vai fazer de novo a engrenagem girar a engrenagem do transporte não vai ser lógico como eu tô falando não vai ser com a com a mesma força com a mesma intensidade pelo menos por agora esse ano praticamente aí acabou né própria atividades econômicas o que o que conseguir trabalhar esse ano de 2020 vai ser só para tentar recuperar o prejuízo de quem ficou parado não vai ser um ano para ganhar dinheiro para lucrar para progredir para expandir é lógico que tem as exceções tem as pessoas que vão entrar no ramo aproveitando essa crise mas não vai ser lá aquela aquela aquele leque de oportunidades né e eu acho que com tudo isso os preços do carro dos caminhões vão baixar sim vai ter um um bom de de ságio de ságio de ságio de ságio de ságio mas é uma boa queda vou sem baixar vai ter uma boa uma boa desvalorização aí dos preços dos caminhões mas eu acho que vai ser por um curto período que é esse período aqui que a gente está vivendo do pico ao começo da queda até a reabertura maior do dos comércios das indústrias é quem comprar caminhão nesse nessa janela aqui ó nesse nesse espaço que eu acabei de falar talvez faça um bom negócio é não tô indicando não tô aconselhando mas eu tô colocando as informações para quem pretende entrar é observar o cenário e ver se é mesmo uma boa oportunidade um momento certo de entrar então cada um vai ter o seu particular na hora de entrar no ramo cada um vai ter o seu o seu momento ali né então não tem como eu falar a compra caminhão no mês de agosto que vai tá bom a gente não sabe ninguém sabe a gente nunca passou por isso é e talvez lá para o final do ano se tudo correr bem a curva baixar bem é e a economia voltar aí vai juntar aquela aquela alta de mercado que já tem naturalmente nos finais de ano com aquela vontade de retomar e recuperar o prejuízo econômico aí que teve nesse começo de começo para o meio do ano que ficou tudo parado então eu acho que vai dar aquela explosão de de produção de transporte de vendas de compra de tudo ali e eu acho que lá para o final do ano os outros preços vão elevar se voltar a subir talvez não chegue ao patamar do que estava no final do ano passado 2019 no comecinho de 2020 pode ser que não chegue a esse a esse grau a esse top né de preços mas ele vai dar uma levada novamente vai manter aquela média ali até até sair a vacina até tudo se recuperar novamente então assim para quem for comprar para quem foi entrar no ramo e quiser aproveitar esse momento né e assim tiver alguma oportunidade tiver um dinheiro parado e ver ali é uma oportunidade de fazer um negócio vai observando o preço ainda não baixou ainda não caiu nada se baixou foi pouquíssimas poucas coisas poucos caminhões eu e eu acho que ainda não vale a pena entrar agora mês de junho de 2020 dá uma observadinha julho agosto setembro vamos ver para que lado vai essa pandemia né para onde vai levar a a gente você vai subir mais vai descer mais vai estabilizar se vão já logo desenvolver a vacina e ou se as economias vão reabrir de forma geral porque é não estamos no momento ainda né de reabrir a economia de forma geral que ainda tá em alta né o número de casos de mortes e de contágios mas vai observando se você quer entrar no ramo pretende entrar no ramo de caminhões vai observando vai olhando nos aplicativos de cargas ali como é que anda ali a o mercado como é que tá como é que tá ali a oferta e a procura de cargas vai olhando nos ramos que você talvez pretende entrar como é que tá tem muito caminhão parado não tem uns por o ramo de grão tem muito caminhão no porto tem muito caminhão na estrada tem muito caminhão rodando nos postos tem muito caminhão parado nos postos na área de baú tem muita oferta muita procura os mercados estão cheios os cds de mercados os pátios de cds estão cheios ali você sente mais ou menos ali como que tá a temperatura e o aquecimento da oferta da demanda da procura de cargas das vendas ali você tem mais ou menos ali um uma direção a seguir beleza acho que é isso aí coloquei aqui o meu ponto de vista a minha opinião você concorda com a junção br não concorda discorda tem o seu ponto de vista galera deixa o comentário aqui embaixo aí comenta aí deixa a sua opinião é o que você acha que vai acontecer aí nos próximos meses né no cenário futuro como é que vai a gente vai sair dessa né deixe a sua opinião desse seu ponto de vista aí é participe também desse vídeo por meio dos comentários deixa o likezinho aí para ajudar o canal do Gilson subir mais um pouco vamos tentar tentar chegar nos 100 mil esse ano galera ganhar aquela plaquinha linda maravilhosa do YouTube ajuda o Gilson aí pô dá trabalho para fazer esse canal galera mas é isso aí galera vou ficando por aqui é obrigado aí quem acompanha está acompanhando e assiste os vídeos até o final fiquem com Deus aquele abraço se cuidem e tudo de é bom fui